Tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado, vai, um brindinho pro Zé Galcado Ô, ô, é, os programas, é, as piadas não foram boas, tá, a crítica, o feedback foi bom Mas, é, teve alguns problemas, assim, teve muitos cortes, né, você falou muito palavrão também Eu escrevi um novo aqui, é, pra vocês, sabe, pra mudar, assim Pra fazer? É, porque não ficou tão bom, assim Bem, amigos, começando mais um programa Momento Eclipse Ai, meu amor Uh, eu tô feliz Eu tô muito feliz Uh, meu Jesus Cristo Salve, salve, galera, estamos começando mais aqui um programa Momento Eclipse Muito prazer, meu nome é Elcio Hudson, estou na sua companhia até quando Deus quiser, não é verdade? Tô aqui com essa galera, aqui, uma salva de palmas para Túlio Maravilha Para Paulo Caicai Pedro de Lara Pega Traves... Galera, antes de mais nada, eu já queria agradecer pra toda a galera que curtiu lá a página do YouTube A página do Facebook, a galera já tá curtindo, não é, Túlio? Fala, Túlio É isso, é isso É isso, é isso Depois que eu lembro não sai que ele tá assim Mas tudo bem Galera, a parada é o seguinte O Momento Eclipse hoje tem um monte de banda legal, velho Ganhando um feedback da galera lá de Belzonte, de São Paulo Graças a um cara, velho Marcel Teles, cara lá da banda O Grito Velho, muito obrigado pela sua força que você deu pra gente aí Que deu mais de todas as visualizações Mais de um milhão de muriçocas me mordendo aqui dentro do estúdio Vamos falar de clipe, né, cara? Quem conhece o Tia Anastácia aí? O Tia Anastácia, os caras, tipo assim, uma banda legitimamente mineira Essa banda é lá de Belzonte Os caras já lançaram oito álbuns aí Saiu o primeiro vocalista, cara, muito doido Entrou o Poder e o Maurinho no vocal E não sei o que que tá rolando com a banda Mas a banda é muito bacana, cara Os caras participaram do Superstar Rock bacana Pois é, galera Confere agora o clipe da banda Tia Anastácia Que é muito bacana Um show que eles fizeram ao vivo Que fez um VT pra galera Que eles fizeram o show com a música Conto de Fraldas Que é, na verdade, a música do Tom Zé Que é aquele cantor baiano, nordestino, eu não sei Também não sabe, ele não sabe de nada Então tudo bem Confere com vocês a banda Tia Anastácia Com a música Conto de Fraldas Vai lá Mas vai lá Tia Anastácia Tia Anastácia Tia Anastácia Tia Anastácia hallá Coisas Penso que pena que seja pouco Só penso em pensamento que pode te procurar de cá, de lá Mas juntinho pessoal pra encuro yoco E na brincadeira vem pelo palco se há Se há, se há se há Tiring, tiring, tiring A aeróbio lua da lenda longe me leva Pena que pense que seja pouco Só pense que é saber que pode te procurar Lé de cá, de lá Olhe um beijinho, um beijo, um beijota O ver da brincadeira, brinquedo, como se há, se há Tiring, 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 tiring My love lua da lenda longe me leva Mais uma Tiring, 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 tiring My love lua da lenda longe me leva guitar solo 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 guitar solo